Fala rapaziada Tão vindo ali No canto Tipo, na metade assim Um pouquinho pra direita, ali atrás de aquela lancha Tem vídeos, velho Nossa, mano Pode vir os vídeos, velho Imagina, velho É isso então Esse vídeo vai ser 5 segredos A gente tem Fortnite Estamos continuando aí Só vamos entrar ali E usar aqui na escola Beleza E aí Boa diada Se eu não é o que eu estou Trae o que eu estou Você está sempre assim Com o microfone Então Você parece que está Deve ser aí E se você está Eu vou ficar pedindo No, não é o que eu estou Fala 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 58 eu passo a batalha Você vai achar Ó Vou mostrar aí pra vocês 58 Olha o que que é rapaziada Cidade oceânica Provavelmente É Torres Tortas Aquático velho Nossa mano vai ser muito massa se voltar velho E comenta aí Vocês querem que volte Estou estortas Essa daqui aquática Ou não Comenta aí E tem outra referência Pera aí rapaziada Ó Se for assim ó Você tá com a skin do miausculo aqui ó Deixa eu achar aqui Miausculo Esse daqui ó Aí você coloca ele assim Ó Você troca Pro salvo mundo Quem tiver aí o salvo mundo Quem tiver aí o salvo mundo né Você troca pro salvo mundo Entra Ó Vamos entrar lá Ó Comenta aí embaixo também no vídeo Qual o lugar Que vocês mais gostam Beleza E enquanto estão entrando aqui no salvo mundo Eu vou falar que o Se quem não sabe aí já Tubarão está voltando Pro mapa, beleza E pode ser que volte inteiro E talvez se tiver alguma Próxima atualização Volte a Podem trocar As armas míticas E umas armas míticas novas Ó Aqui ó Daí você coloca qualquer outra skin aqui ó Vou colocar essa aqui ó Agora seleciono o modo jogo Ah e também Outra informação aí pra vocês Que a gruta não vai voltar tá Porque tipo No lugar que tem água Já tem terra e areia lá Nas entradas da gruta Então não vai dar velho Aqui Calma aí Agora eu coloco aqui Aqui Agora troco aqui ó Ah não foi Não foi Não foi Não foi E E o Yacht também Está no mapa Lá no canto Lá no canto Em cima Lá no mapa E como vocês sabem Que o Deadpool É da Marvel E o Aquaman É da DC Comics Então Tipo Fortnite conseguiu Colocar os dois Que eram diferentes Tipo Aquaman era da DC O Deadpool Era da Marvel Então Tipo Colocaram Conseguiam colocar Isso É outras coisas aí E os Barcos Estão mais roubados Tipo Se você usa ele Taca bomba Numa coisa Ele Tipo Dá mais dano Assim Corre mais rápido Também É Usa o Nitro Usa o mais rápido Entendeu E talvez Infelizmente Também O Midas Morreu Naquela tela De carregamento Que ele Dava Tipo Uma Caixinha Uma Tampa de madeira Assim E o Tubarão Comiausco Veio e comeu ele Tipo O Miasco Não gostava muito Do Midas Então Estava usando A varinha de pesca Tubarão E comeu o Midas Tipo Pode ser que Acaba E antes Lá Lá na agência Era Era Espectro E agora Está Sombra Cajulitz Ó Então Tipo Talvez O Midas Sumiu né E Só pra avisar Vocês Quem não sabe ainda Quando você mata Judes Lá Lá na Autoridade Vem Dropa O Glepper E o Thompson Mítica E o cartão Do cofre Beleza E o Cada Cofre Tem Um drop Quatro Quatro barril De slurp E Quatro Ou três Baús De De capanga E no No miausculo Que é esse daqui Ó Que já vou colocar aqui Esse daqui ó Vem a Thompson É A pump Mítica Que é Eu chamo pump Mas é a Doze Charge Vem a Lança granada Que tá com aquelas bolinhas Lá pra Pra fugir Ou pra jogar os inimigos Na safe E o cartão no bunker Como eu já falei Em cada Chefão tem um E a Oceânica Que eu vou colocar aqui Agora Só deixa eu achar ela É Aqui ó Ela dropa Alg mítica É Vira vira mítico Que é infinito Tipo Só que demora um pouco Pra tomar Pra recarregar Acho que é uns Trinta segundos Ou um minuto E o E o cartão do bunker Como sempre Todos os fãs Dropam Então E como vocês viram Nesse Nessa temporada Também teve Várias Uma skin De lua Uma skin De lua Deixa eu achar ela aqui No passe Ó Dancinha de lua Ó Bem essa A skin ali Da lua O meteoro É Quer dizer que Tipo A gente tá no mesmo local Tipo Da temporada 3 Ó Essa daqui é uma fenda Ó Entendeu Então tipo A temporada 3 Também era Da lua Então pode Tinha os astronautas Lá Então pode ser que Tipo Tenha alguma referência Mano Então Falou galera Acabou o vídeo É Umas Dez Dez Segredos Que talvez Vocês sabiam Talvez não Então Obrigado por ter Assistido o vídeo E se você gostou Deixa o like Se inscreve no canal Falou E se inscreve no canal E se inscreve no canal